Vocês lembram daquele serviço de oncologia que você precisou para seu tio, para seu primo, para seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para seu avô? Você lembra daquele serviço de oncologia aqui em Juazeiro do Norte que você sempre desejou e que nunca conseguiu por conta de um poder que não chegou, que não foi realizado? A culpa não foi sua, a culpa foi do político que você votou. Vamos se conscientizar que o Juazeiro do Norte precisa de atenção às pessoas que dependem da oncologia, principalmente as mulheres que sofrem muito sem a atenção desse serviço, tanto sendo a paciente, a pessoa com a deficiência, com a doença, tanto também quem presta um favor, quem tem o desejo de acompanhar uma pessoa praticamente diagnosticada com câncer, tem a esperança e nós precisamos fazer com que o nosso município vizinho, que é a nossa pacata cidade da Barbalha, que tem os melhores hospitais de oncologia, não seja sobrecarregado de tantos problemas que existem na região do Cariri, tá? Eu, dentro da Câmara Municipal, irei buscar novas alternativas para o serviço de oncologia em Juazeiro do Norte. Esquece de mim não, tá? Me segue, acompanha lá os nossos vídeos e debate as nossas ideias, porque eu busco na honestidade um prefeito que sensibilize o meu prefeito, o meu candidato é o Gleitson Bezerra. E eu sou Paulo Machado, vou estar aqui, bem pertinho de vocês, para defendermos junto essa causa. O nosso outubro rosa, ele um dia vai ficar branco, tá? Branco e verde, da cor do partido do Gleitson, o verde da esperança de termos pelo menos um tratamento e um acompanhamento de pessoas dignas, pessoas humanizadas da saúde. Sou Paulo Machado, sou você. Paulo Machado, o vereador de vocês.